Aplausos Beatriz Correia Bruno Jorge A Carla Pereira A Carla Tavares A Carla Tavares estava aí Está, está Aplausos A Juliana Gonçalves A Juliana Gonçalves A Juliana Gonçalves A Juliana Gonçalves Diana Pinho Diogo Teixeira Diogo Santos Filipe Miranda A Juliana Gonçalves 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 Inês Martins Inês Santos João Correia João Gonçalo Jonas Rua Jonas, não vai não Luísa Renata Maria Cacho Mariana Martins Pedro Ramos Raquel Costa Ruto Pinho Sara Dias Sara Santos Sérfora Rua Muito obrigado Convido-vos agora a fazer uma visita à exposição Obrigado 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.